Hoje eu vou pegar os três estilos de luta que tem no primeiro mundo, mais o hacke da observação. Porém, tudo isso não foi nada fácil de conseguir. E já vamos começar fazendo o seguinte, dando a Game Pass de dobro de money pra essa minha conta. Porque, sinceramente, eu necessito ser um dobro de money nessa conta, eu não sei o que é que eu vou fazer. Então já vamos mandar o código, o código, ó, o dobro aqui pra nessa conta. Pronto, já estamos. Só deixa eu ver essa maravilha aqui, ó. Derrotei, deixa eu... Aqui, ó, 240, cara. Isso daqui já vai ser de grande ajuda. Como a jornada é longa, eu já vou aproveitar pra pegar o Black Lag logo agora de início, porque vamos pegar os três estilos de luta nesse vídeo. Então, o Black Lag, o Electric e o Kong Fu. Então já vamos aqui, eu já peguei o Black Lag. Eu acho que ele vai ser de grande ajuda. Sinceramente, é pra ser, pelo menos, né? E vai facilitar um pouco mais na nossa ocupação. Olha o quão bizarro é você ter o dobro de money. Eu estou atualmente com o level 161. E, cara, olha o dinheiro que eu já consegui. Cara, eu pego o quê? 50 levels? Eu acho que foi menos ainda do que isso. E, cara, eu tô com 350 mil. É muito dinheiro pra pouco tempo que eu acabo conseguindo. Pra quando eu chegar, o quê? Level 250, por aí? É bem possível mesmo que eu já esteja com... Ai, calma, que eu tô com pouca vida. Apesar que eu dou muito dano, eu tô com pouca vida. É bem possível que eu já chegue na próxima ilha. Já também tenho dinheiro suficiente pra comprar o próximo estilo de luta. Que é o estilo elétrico. Só que ele vai ficar um pouquinho longe. Então eu vou ter que dar uma caminhada. Deixa eu ver uma coisa. Se duvidar, é a próxima ilha que eu tenho que ir. Deixa eu só derrotar esse boss aqui. E já dou uma olhada nisso. Aqui, ó. Caraca! Bora lá, agora é pronto. Derrotamos ele. Deixa eu ver aqui onde ele tá mostrando o rastreador. Pra lá, é em Skypiea. É em Skypiea, então eu já posso aproveitar e comprar o meu próximo estilo de luta. Olha o quão bizarro é. Porque esse boss aqui, ele dá 15 mil. Como eu tenho o dobro de money, ele vai dar 30 mil agora. Cara, isso aqui pra mim tá sendo muito bom. E ainda bem que eu estou com isso. Porque ainda tem um elétrico. Tem um Kung Fu pra eu pegar. E também tem um hacke da observação. Então é muita, muita grana. Já cheguei em Skypiea aqui pra começar a upar. Lá provavelmente eu gaste moneyzinha ou Robux pra comprar o dobro de money. O dobro de money, não. O dobro de XP, porque eu vou querer upar. Mas agora bora aqui, ó. Ai, é meio milhão, cara. Eu pensei que era 350 mil. É bem mais caro do que eu imaginei. Tirando o estilo de luta Black Lag, eu vou ter que gastar mais de 2 milhões, cara. Eu vou ficar muito, muito tempo aqui até conseguir dinheiro suficiente pra comprar pelo menos um estilo de luta. Eu fiquei um tempo e o que eu achei melhor aqui vai ser eu pegar uma próxima fruta. Uma fruta que tivesse locomoção, uma light, por aí. Mas não, foi uma fruta Falcon. Agora eu gastei praticamente dinheiro à toa e é isso. Bora voltar ao pack e a vida não tá fácil. Demorou um tempinho, mas eu finalmente consegui. E eu não cheguei nem level 200 ainda e já vou conseguir comprar o próximo estilo de luta, cara. Ainda bem, ainda bem que eu peguei o dobro de money. Se não, eu estaria lascado. Aqui, ó, bora lá. O elétrico, eu acho que é o melhor estilo de luta aqui pro primeiro mundo. Não tenho certeza, não estou afirmando. Porém, eu acho que é um dos melhores ou o melhor. Já estou upando aqui na prisão e eu vou acabar utilizando o código do XP. Pra eu upar um pouquinho mais rápido. E outra coisa que eu vou acabar fazendo é que assim que eu deixar de upar aqui, eu vou deixar a farm andar e ficar. Pelo simples motivo que eu ainda vou pro colégio. No caso, eu vou dormir, vou pro colégio, vou voltar, vou almoçar. Pra depois começar a gravar novamente. E nesse tempo, eu acho que eu consigo mais ou menos coisa de um milhão. Então, eu vou acabar deixando a farm andar e ficar aqui. Que eu acho que vai ser a minha melhor opção. Outra coisa já, já deixa eu dar uma olhadinha aqui. Que eu acho que eu consigo derrotar aquele boss ali, o boss mais fraco daqui. O Arden... não, é... Nossa, falta 15 de level ainda. Bora lá agora enfrentar o boss. Aí o que eu vou fazer é colocar o ponto em defesa. Porque eu juro pra vocês, já não aguento mais ficar sendo derrotado pra boss só porque eu não tenho um vídeo. Então, vamos lá. Vamos começar essa missão que não vai ser nada fácil. Já vou começar como? Aqui, ó. Logo no pulão. Toma. Depois a gente já dá logo um choque. Por que não tá fazendo barulho? Nossa, o estilo de luta não tá fazendo barulho. Ai, é ruim. Ai, complica pra mim, né? Não tem animação de tipo tchau, tchau. Agora, bora vir aqui rapidão. Dá pra derrotar. Ué, cara, nem deu dano. O que é que tá ruim? O jogo tá todo bugado. Cara, tá, mas dá pra derrotar. Ele tá com menos vida do que eu acho que ele deveria tá. Então, vambora aqui, ó. Falta pouco pra derrotar ele. Ah, o que eu posso fazer é começar a fazer bug, né? Tipo, eu bato nele, entro nesse local e ele não consegue mais atingir. Tá. Já pegamos, subimos três. É, pensei que ia subir quatro levels, mas foi quase. Agora, eu já peguei level suficiente também pra derrotar o próximo boss. E aqui, eu vou ensinar um truquezinho pra vocês, ó. Vocês veem aqui, ó. Esse boss aqui, ele não usa habilidade. Então, você não precisa se preocupar. Você dá um hit nele. Depois, você vai pra trás de alguma parede e fica aqui. Só fica batendo, não precisa se preocupar. Caso ele não use habilidade. Se ele usar habilidade, a habilidade vai atravessar a parede. Tirando isso, você só pode ficar aqui, ó, tranquilamente. Sem se preocupar com nada. E eu vou derrotar ele sem levar nenhum dano. E é mais ou menos assim. Calma aí que eu tô dando pouco dano. Não sei porquê, ele tá se mexendo muito. Ah, é porque o estilo de luta elétrico tá aquele pra longe. Mas tá, tudo bem. Deixa eu só vir aqui, ó. Só falta um soquinho. Falta pouca coisa. Eu acho que dá pra derrotar desse jeito. Toma ali. Mais um soquinho. Pronto, derrotamos. Fácil assim. E upamos um, dois, três, quatro levels. Quatro levels, isso. E sem muita demora, já peguei level suficiente pra enfrentar o cisne. E um grande problema pra ele é que eu não vou ter vida suficiente pra derrotar ele. E ele, como eu posso dizer, ele tem habilidade. Então ele consegue me derrotar facilmente. Mesmo assim, eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido que ele. O estilo elétrico, eu não gostei da habilidade. Mas eu gostei do soco. Nossa, olha pra isso. Uma única habilidade que eu fui pego, eu já fui derrotado, cara. É absurdo. Calma aí, deixa eu voltar rapidão. Antes que ele recuere vida. Ainda bem que eu já tenho TP. Então, eita, mas que TPzinho ruim, viu? Tá, eu tirei metade da vida dele. Se eu der a mesma quantidade de dano, é pra levar ele dessa vez, né? É a lógica. Se eu vou conseguir acertar essa lógica, eu já não sei. Calma aí, ó. Falta pouco, falta pouco. Calma. Aí, derrotamos. Não ganhei a capa dele. Eu acho que a capa dele seria melhor do que essa minha capa atual. Porém, não tem tanto problema. A gente upou cinco levels. A última vez que vocês me viram, eu estava level 247, se eu não me engano. E eu estava lá, deixa eu lembrar, cara, na prisão. Agora eu já estou no Coliseu, já estou level 311. E agora eu vou pegar o meu próximo estilo de luta e também vou girar uma fruta. Porque eu quero sair daqui. Uh, já pegamos. Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês. Mas o elétrico, eu também upei ele pra 217 de maestria. Alguma coisa assim. E eu também deixei farmando o tempo FK, como eu falei pra vocês. Então eu já consegui aqui, ó, o nosso próximo estilo de luta. A meta do estilo de luta, já concluímos. Agora eu vou ter que conseguir dinheiro suficiente, que... É, não falta tanta... Falta tanta assim, não. Falta 120 mil e eu já consigo pegar o hacke da observação. Mas antes disso, eu vou girar uma fruta, porque eu quero ver se eu consigo pegar a Buda. Uma coisa que eu acabei esquecendo é que eu estou upando lá no Coliseu. Estava, no caso, porque a próxima ilha que eu vou upar é lá no vulcão. Porém, lá eu não gostaria de ir com a Smoke. Por quê, Nikos? Porque a Smoke lá não vai fazer diferença nenhuma. Bem provável que se eu girar agora uma fruta e vir uma fruta logueia, Eu como essa fruta do corte, porque lá o pessoal usa a espada. Então a fruta do corte serviria como uma logueia, pelo menos pra aquela ilha. E quando eu trocasse de ilha, aí eu comeria uma logueia. Bora lá que eu acredito que eu vou pegar. E depois que eu pegar o hacke da observação, a minha fruta, e eu já peguei todos os estilos de luta, Agora é só juntar dinheiro suficiente pra pegar todos os itens e todas as espadas Antes de ir pro segundo mundo. Que também vai sair um vídeo pra vocês só sobre isso. Agora bora lá, deixa eu vir aqui, ó. E fruta do diamante, cara. Aí você me complica um pouco, mas tá, tudo bem, tudo bem. Tem problema não. É, mesmo não tendo a fruta logueia, eu vou girar com a minha outra conta, com a minha conta principal. Porém, eu acabei comendo a fruta corte. Por quê, Nikos? Porque eu comendo ela aqui, ó. Eu fico me desviando dos ataques. Mesmo ele utilizando o hacke do armamento. Então eu venho aqui, ó. Desvio de tudo e consigo derrotar ele facilmente. Pelo menos pra sair dessa ilha aqui vai ser um pouquinho mais fácil. Algo que me complica um pouco é porque esses daqui não usam espada. Então o meu hacke, ó. Minha fruta não vai funcionar. Isso pra mim vai ser um grande problema porque eu também tenho pouca vida. Então bem provável que só up nessa fruta, ó. Só up nessa ilha aqui. Já jantei dinheiro suficiente. Eu sei que eu não subi tanto assim de level. É porque eu fiquei derrotando boss ali da ilha do almirante. Já que dá 15 mil quando eu tenho dobro de mono e dá 30 mil ao total. Mas agora bora lá pra pegar nosso hacke da observação. Se você não sabe, bora pro tutorial. Aí você pega nesse botão aqui, ó, verde no caso. Que ele não vai ficar verde, mas ele vai ficar verde. Que é aqui, ó. Tá vendo o vendedor ali, ó? Você vem pra essa árvore ali, ó. Aqui tem um baú atrás desse baú. Pronto. Aí você ativa lá. É só você passar por cima que já ativa. Aqui tem mais um. Do lado do vendedor. Você vem aqui e ativa mais um. Você indo nessa direção aqui, ó. Naquele matinho, se eu não me engano, vai ter mais um. Deixa eu ver aqui. É, exatamente. Esse daqui é um pouquinho mais camuflado. Mas também tem, ó. Você vem aqui e pega. Eu vou fazer tudo de uma vez só. Pra quem realmente não tem, eu consigo ajudar. Caso você não saiba, a raqueta da observação é o que você acaba apertando. É uma tecla, uma habilidade que você aperta. E você vai conseguir desviar de alguns ataques. Não vai ser sempre que você vai desviar. Mas quanto mais você utilizar, mais você vai conseguir ficar desviando de ataques. Agora bora lá, ó. Aí tem mais um nessa árvore. Já esqueci. Já ia falar pedra. Tem mais um nessa árvore. E você indo até o outro lado, ó. Atrás desse gorilhinho aqui, ó. Nessa pedra, você passa aqui por cima e você consegue mais um. Nicolas, eu fiz tudo isso. E agora o que eu faço? Você volta pro vendedor e no local onde você pega a missão aqui no gorilhinha. Você desce aqui um pouco. Esse local aqui, ó. Vai abrir pra você. Você desce por ele. Desce, vai ter esse baú. Porém, isso daqui não importa. Sinceramente, eu vim pra cá, mas você não precisa vir não. É só pra você ter uma noção. Se você vem aqui, ó. Você falou. Você pega essa tocha. Pronto. Depois que você pegou ela, você vai ter que ir pra ilha do deserto. Pegando essa tocha, você segue por esse caminho aqui. Você segura essa tocha. Aqui, ó. Eu só acabei esquecendo de explicar, né. Você vem aqui, ó, pro deserto. Nesse deserto vai ter essa casinha aqui. Você entra nessa porta vermelha. Não sei nem se pode se chamar de porta. Mas você vem aqui. Você vai ficar com a tocha segurando aqui até a palha queimar. Assim que ela queimar, você vai pegar esse copo aqui. Esse cálice. Com esse cálice aqui, você vai ter que ir pra ilha do gelo agora. Você chegando aqui vai dar um trabalho, mas não vai ser nenhum problema. Você chega aqui. Você vai pro local onde você comprou aqui do armamento. Esse tipo de coisa que é embaixo da ilha em si. Você vem pra cá e tem essa goteira aqui. Com essa goteira, você vai pegar a água. Você vai encher o copicho. Encheu. Calma aí, porque não tá enchendo. Aí, encheu. Assim que encher, você vai ir pra parte superior. Calma aí, bora. Eu queria dar um TP, mas não tá funcionando. Tudo bem. Você entrando nessa casa aqui, ó. Do lado desse vendedor aqui, ó. Você vai entregar esse copo pra esse rapaz. E por que você vai entregar? Porque ele vai estar com muita sede. Blá, 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 blá. Só que ele não vai poder te ajudar. Não vai poder te pagar. Então, o que você vai ter que fazer? Ir pra ilha do bug. Aí, você chegando aqui na ilha do bug. Você vai falar com o rapaz que fica à esquerda da ilha. Você pode ver aqui, ó. Aqui tá o bug. Você vai pra esquerda da ilha. Vai ter que ser consagrada aqui. Você falando com ele. Vai falar que um ladrão acabou pegando a carteira dele. E ele vai conseguir te ajudar. Então, você vai ter que pegar a carteira dele. Pra você ganhar uma recompensa. Você vai ter que ir pra esse local aqui. Que fica atrás da ilha do bug. Já vai um tutorial aqui pra todos vocês. Porque como eu já sei fazer, não tem muita graça, né? Mas aqui, ó. Você vai vir pra esse local. Atrás da ilha do bug. Vai ter esse local aqui. Que você provavelmente já viu. Mas fala, hum. Por que eu não tô upando aqui? Você chegando aqui vai ter esse baú. Você vai precisar pegar? Não, mas como eu gosto de pegar dinheiro, eu vou pegar. Agora você vem aqui e derrota ele. Eu acho que eu já tô um level um pouquinho superior ao dele. Então, eu não vou ter tantas dificuldades pra enfrentar. Assim que você derrotar ele, você vai ter que voltar pra aquela ilha novamente. Pronto. Você chegou aqui. Você poderia ficar com a carteira? Não, porque ela não fica no seu inventário. Então, você vai ter que falar com esse rapaz novamente. Pra entregar a carteira pra ele. Ele tem que... Eita. Ele tá entregando a carteira. Quase que não saiu. Ele vai agora te dar essa relíquia. Com essa relíquia, a gente vai ter que voltar lá pra ilha do mamaco. Eu sei. E eu sei, é uma longa jornada. Dá muito trabalho. Até hoje, eu não sei por que colocaram tudo isso. Mas tudo bem. Não, eu vou lá com esse barcão aqui, pobre. Aqui, ó. Vou pegar esse barcão aqui mais top. Que vai um pouquinho mais rápido. Você chegando aqui, você vai ter uma outra grande missão. E aqui, você vai conseguir uma das espadas. Que não é tão difícil assim de conseguir. Mas você só vem aqui, ó. Você coloca a relíquia que você conseguiu nessa parede aqui. Você vai ver que tem até uma entrada pra ela. Você colocando ou chegando próximo, tanto faz. Vai aparecer aqui, ó. O Chunks. O Ruivo. Pra você derrotar ele, já é um pouquinho mais complicado. Porém, como a gente é forte, a gente é brabo, né. A gente vai enfrentar ele do mesmo jeito. Mesmo achando que eu vou ir de base várias vezes. Já fui uma vez e deixei ele com metade da vida. Menos de a metade. Então, né. Pra dar tanto trabalho quanto eu tô imaginando. Mesmo assim, ele ainda pode me surpreender. Então, calma aí, ó. Bora tentar surpreender ele primeiro. Derrotamos. Você também já vai ganhar a espada. Mas como eu não sou espada minha, ó. Espadagem não vai influenciar em nada. Agora, vamos pra Skypiea. Eu tô tentando não enrolar pra fazer isso daqui o mais rápido possível. Depois que você chegar em Skypiea, você vai ter que ir para a Skypiea Superior. Sei que não é fácil, mas é só seguir o caminho. Depois, você vem aqui, ó. Pra o finalzão de Skypiea Superior. Sobre esse monte gigantesco aqui. Assim que você chegar, vai ter o grande Capitão Sop. Que ele vai te vender o raquete da reservação por R$ 750 mil. Se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Cadê? Cadê o valor? Aí, ó. R$ 750 mil. Depois, se você estiver no telefone, vai aparecer uma nova opção pra você. Se você estiver no computador, é só você apertar a tecla E. E você vai ativar esse raquete da observação aqui, ó. Se você chegar próximo dele, ó. Tome, desvia, desvia. Enquanto mais você usa, mais você vai conseguir desviar. Não importa o level do adversário, do aliado, tanto faz. Uma coisa que influencia é o poder da habilidade. Como assim? Sei lá. Se você usar uma habilidade da magma despertada no último ataque. Bem provável que ela cabe no seu raquete da observação. Bem provável mesmo. Porém, se for só um soco, esse tipo de coisa, pra NPC. Até mesmo pra algumas habilidades, algumas skills, talvez ela sirva. Então é de grande ajuda. E toda vez que você lembrar, lembre de ativar ela.